Bruno Bravo, muita PUNTA-RIA nesse nome É maluca, não dá pra sentar O Zé T-Belo que vai te botar O DJ que tá tocando e hoje ele quer ver você sentar Senta, senta, senta aqui Senta, senta, senta lá Toma maconha pra você sentar Toma balinha pra você chupar Senta, senta, senta aqui Senta, senta, senta lá Toma maconha pra você sentar Toma balinha pra você chupar Senta, senta, senta aqui Senta, senta, senta lá Toma maconha pra você sentar Toma balinha pra você chupar Tá chocada, tá loucona A piranha é sem vergonha Pra trança fica melhor, ela foda Fuma no maconha Fode na onda, ou na onda Fode na onda, ou na onda Ela fode na onda, ou na onda Ela fode na onda, fuma no maconha E ela foge na onda E na onda fora da maconha Vai que vai! Na onda vem que vem! No pau! Vai que vai! Na onda vem que vem! No pau! Vai que vai! Na onda vem que vem! No pau! Vai que vai! Na onda vem que vem! No pau! Da camisa 10 a youtube Bruno Bravo porque ele merece Esse tem teu respeito Nê maluco agora dá pra sentar, o Zé Bela que vai disputar O DJ que tá tocando, hoje ele quer ver você sentar Senta, senta, senta aqui, senta, senta, senta lá Toma a maconha pra você sentar, toma a balinha pra você chupar Senta, senta, senta aqui, senta, senta, senta lá Senta, senta, senta aqui, senta, senta, senta lá Toma maconha pra você sentar Toma balinha pra você chutar Tá chapada, tá loucona A piranha é sem vergonha Pra trança ver que a melhor ela foda Fuma no maconha Foda na onda, ou na onda, ela foda na onda Ou na onda, ela foda na onda Fuma no maconha Ela foda na onda, ou na onda, ela foda na onda Ou na onda, ela foda na onda Fuma no maconha Vai que vai, na onda vem que vem No pau Foda na onda, ela foda na onda